E agora a gente tá subindo a rua Bela Sintra, em direção... Sabe aquele sorvete maravilhoso que tem nos Estados Unidos e que o mercado é caro? A gente achou a loja da Ben Jarry aqui, na Oscar Freire. Pra quem não conhece, né? Oscar Freire. Essa aqui é a Oscar Freire. Vamos! Olha que delícia, tem aquela fria. Nossa, o cheiro daqui é maravilhoso. Olha isso, gente. Paz, amor e sorvete. É que enfim a gente vai experimentar esse sorvete. Uma fila ali, mas vale a pena, né? Vale a pena, porque a gente pediu os dois sorvetes que mais saem. É, na verdade a gente não sabe os nomes, né? Não, é alguma coisa de caramelo. Caramelo. E o outro é... E o outro é de cereja, com chocolate, não sei. Mas salário que é muito bom. Claro que é ótimo. Ó, pega a sofrerzinha aqui. Vamos ver, gente. Se valer a pena, a gente fala. Peraí. Nossa Senhora. Puta merda, é o melhor sorvete. É muito bom. Vejo que eu já tomei na minha vida. Muito bom. Caraca. Ó, assim mesmo. Olha. Enflamando. Que de caramelo é esse? Maravilhoso. Caramba. Ai, isso é ótimo. Muito bom. Olha, é muito a pena. Um pedaço de chocolate. Eu acho que de chocolate. Você pegou do outro sabor. Tem alguma coisa dentro. Você faz isso, você pede os dois e mistura, igual a gente fez. Isso é maravilhoso. Agora eu vou pegar o de cereja aqui, gente. Vamos ver. Esse que tem sabor daqui é um pedaço de chocolate, é um pedaço de chocolate. Deixa eu ver também. Ok. Top. Bom, bom, né? Gente, maravilhoso. Se você curte cereja... Manolo, maravilhoso. Manolo, é muito bom. Caraca. Bom, recinque aí na vontade agora, porque a gente vai ter um pedaço de chocolate. Terminal, nosso sorvetezinho. Vou fazer as considerações finais pra vocês. Gente, mas é muito bom. Vale a pena. Vale a pena. É a primeira vez que a gente come o Benjari. E eu tô simplesmente apaixonada. Agora ferrou, né? Porque eu amei. É muito bom. Mas assim, ó, se você vai pelo preço, por exemplo, duas bolas dessas daqui, acho que 18 reais. 18 reais, duas bolas no copinho. Você pode, se você quiser, você pode colocar na casquinha também, sem problema nenhum. Tem um monte de coisa lá. A gente prefere no copinho pra não ficar lambuzando essas coisas. É, e aí se você, tipo, ah, vou pelo preço e tal, vale muito a pena pela experiência. Claro que você vai comprar um pote de sorvete. É, tem um monte de coisa aí. Você vai comprar um pote de sorvete em outro lugar com esse valor. Mas o sabor é muito diferente, é muito gostoso. Então vale a pena pela experiência. Exato. E a gente preza muito a experiência. Exatamente, gente. Então, ó. Hum. Vem, vem experimentar. É muito bom. A gente tava aqui se lambuzando totalmente. Porque esses sorvetes são divinos. É muito bom mesmo. É perfeito. Aquele de caramela, eu não sei se é bolachinha. É. Eu acho que é. Eu acho que é, né? No começo eu achei que era um pedaço de paçoca, mas não era. E depois eu achei que era um chocolate também, não era. Mas eu acho que, eu não sei se é uma bolachinha, mas é muito, muito bom mesmo. É o tradicional, tá passando uma bike lésbica aí. Estamos aqui, a luz da lua. A luz da lua? Aqui. Nossa, essa foi festa. Não foi muito legal essa... E aqui é ruim, cara! E assim, muito bom, vale muito a pena, muito gostoso. Eu achei melhor o de caramelo do que o de... E eu não curto caramelo. Eu até fiquei em dúvida, falei, putz, caramelo, sei lá. Mas eu não curto e eu gostei muito, muito mesmo. Eu gostei muito dos dois. Tanto de caramelo, quanto de cereja. Perfeitos. O conjunto dos dois no final, quando fica aquele derretido, né? Tava maravilhoso também. E ela aqui, ó, até virou o copo na boca pra tomar o sorvete, literalmente. Lógico, né, gente? Vou até o final, né? Com certeza. E... É isso. É isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!